E hoje, iniciando a semana, dia 15 de dezembro, nós estamos recebendo o governador eleito, Reinaldo Azambuja, que hoje também será diplomado. Mas nós vamos falar com relação a 2015, o que é que espera, o que é que a população espera do novo governo, isso nós já sabemos, né? Resolver as questões principais da área da saúde, educação e segurança, que também foi o que ele disse na época da eleição, o que é que gostaria de melhorar aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Mas aí fizeram a transição e o governador já deve ter um relatório da situação atual do governo, o que é que espera para 2015. Governador eleito Reinaldo Azambuja, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui, para falarmos agora de 2015, com relação a essa situação do atual governo, a transição. Foi uma transição tranquila, já tem um relatório do que o espera a partir de 1º de janeiro de 2015? Primeiro, bom dia Marquinhos, bom dia Sérgio, bom dia toda a equipe da Capital FM, um bom dia Campo Grande, todo o Mato Grosso do Sul. Tivemos uma transição tranquila, recebemos nessa semana os documentos, nós estamos trabalhando com a equipe de transição e nosso pessoal da área técnica, analisando toda a documentação. O que nós entendemos e qual a previsão para 2015, como você mesmo disse? Nós sabemos que temos aí, já a partir desse mês de dezembro, entrada de grande parte das leis aprovadas, dos planos de cargos e carreira, do funcionalismo, que foi aprovada no primeiro semestre, que impacta um aumento significativo na folha dos vencimentos. Nós tivemos também, vocês acompanharam, o aumento do do décimo para os poderes. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia, Tribunal de Contas, Defensoria, tiveram aumento dos percentuais que vão ter a partir de janeiro do ano que vem. E um cenário um pouco preocupante, que é a questão da retração econômica da atividade no país. Nós vivemos o momento que o país deve ter, nesse ano, talvez uma das piores vendas dos últimos dez anos, do Natal, um prognóstico, juros altos, inflação alta. Então, um cenário que reporta para que a gente tenha muita cautela, muita tranquilidade. Qual o espaço que o governo, nós não vamos mudar a lei nenhuma e deixar de cumprir essa questão do funcionalismo, essa questão dos poderes, até porque isso foi aprovado dentro da lei de diretrizes orçamentárias. Agora, reduzir despesas, diminuir cargos em comissão, começamos uma estrutura administrativa, nós tínhamos 15 secretarias. Vamos governar o ano que vem, se a Assembleia Legislativa aprovar o projeto que nós encaminhamos com 13 secretarias. Acho que é um número que dá, realmente, uma organização de Estado. Mudamos e fizemos fusão de algumas e dividimos e criamos aquela que nós dissemos aqui, que a gente ia dividir a Seprotur, que ficaria uma parte com a agricultura pecuária, agricultura familiar, e a outra desenvolvimento, indústria, comércio, serviços e o meio ambiente, que nós entendemos que precisa ali, você quer desenvolvimento, mas desenvolvimento sustentável. Por isso a questão do meio ambiente junto com o desenvolvimento, para a gente organizar o crescimento do Estado com sustentabilidade. Então, Marquinhos, eu vejo que é possível fazer um governo estruturar a gestão, aquilo que nós falamos diversas vezes aqui, valorizar o servidor público, investir na meritocracia, numa valorização do servidor efetivo, queremos ocupar a maioria de quadros efetivos nessa nova gestão, investir na formação, na escola de governo, formando e cada vez mais investindo no material humano, nas pessoas do nosso Estado, para que a gente possa prestar um bom serviço. E governar com as prioridades que nos elegeram, e é essas as prioridades do nosso governo. O senhor esteve visitando aí o governador de São Paulo, para que possa existir uma parceria maior entre esses Estados, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O que é que de positivo conseguiu nessa primeira conversa, governador? Olha, nós vamos fazer uma pauta conjunta dos governos. Isso é importante, porque você vai discutir com o governo federal, que muitas vezes cada Estado leva a sua particularidade. E nós temos temas que são comuns a todos os Estados. Então, conversamos com o Geraldo, Pedro Taques, Beto Richa, o Pezão, para a gente construir uma pauta comum. Quais os itens que os Estados querem discutir com o governo federal, com a presidenta Dilma, que são comuns nos Estados. São vários esses temas. Nós vamos fazer uma pauta comum dos 27 Estados para encaminhamento junto ao governo federal. E as particularidades, cada Estado vai tratar dentro das suas necessidades. Nós temos e podemos fazer, Marquinhos, com São Paulo, com Mato Grosso, com Goiás, com Minas, que são Estados que fazem divisa, a questão de segurança pública. Para o Paraná. E Paraná, interligar realmente as nossas informações, ter uma pauta comum na questão fiscal. Nós somos divisa. Precisamos modernizar a questão do fisco, as entradas das mercadorias no Mato Grosso do Sul. E é uma pauta que nós tratamos também com o Geraldo Alckmin. Ali tem bons exemplos. Eu não sou uma pessoa que não tenho vergonha nenhuma de copiar os bons exemplos que acontecem em outros Estados. E nós estamos olhando isso que acontece em outros Estados, que talvez nós possamos implementar no Mato Grosso do Sul de políticas sociais, de modernização tributária, de desenvolvimento, programas sociais importantes. Como nós vimos lá no Paraná com o Beto, implantou grandes programas e teve enormes avanços sociais. E nosso governo tem que avançar nessas áreas que foram prioritárias para a nossa eleição. Saúde, segurança, educação e o desenvolvimento. Aquela história da lei de incentivo fiscal regionalizada. Aquilo é uma ferramenta que nós queremos organizar para fazer o desenvolvimento chegar nas regiões mais empobrecidas do Mato Grosso do Sul. Isso é o nosso... Nós vamos ser obstinados nisso, para fazer realmente esse trabalho, porque nós acreditamos muito no crescimento e no potencial desse nosso Estado. O governador, durante a campanha eleitoral, foi um assunto que foi o problema do gás boliviano, aquela questão do imposto, do ICMS, fica para São Paulo, fica para o Mato Grosso do Sul. E São Paulo, claro, cada Estado preenche os seus interesses. Deu para tratar desse assunto depois da eleição lá em São Paulo? Essa é uma questão, é uma ação que Mato Grosso do Sul que entrou contra... Não é só São Paulo, é São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos esses Estados querem que tribute no destino. E nós entendemos, Sérgio, que nós estamos corretos. A entrada do gás é por Corumbá, pela Petrobras, no CNPJ, aberto no município de Corumbá. Então ele é o fato gerador, é por Corumbá. Isso já tem decisão no Supremo, já está na mão agora do ministro Gilmar Mendes. Eu acredito muito nessa manutenção, até porque é uma questão de direito. Você não tira o direito de um Estado. Isso, o São Paulo mesmo que pleiteia a cobrança no destino do gás lá para São Paulo, ele tem uma outra ação no Supremo que ele interessa a ele. Então ele tem uma dubiedade nessas relações. Então vamos tratar isso na esfera judicial, até porque já está judicializado. Mas nós tratamos com o Geraldo Alckmin uma questão que nos preocupa, que é a questão da CESP. Se você olhar ali nas barragens que foram feitas no Rio Paraná, se você olha para o lado de São Paulo, está toda recuperada a barranca do rio, a proteção, as matas ciliares. E você olha para o lado do Mato Grosso do Sul, você vê uma devastação. Aquela água adentrando, o barranco sendo destruído, um crime ambiental. Então existe hoje uma ação do Ministério Público e de alguns municípios contra a CESP. E nós fomos tratar com o Geraldo Alckmin, que pedi a ele, falei, governador, sobrevoa o Rio Paraná e olhe os dois lados do rio. O senhor vai ver do lado de São Paulo uma recuperação e do lado do Mato Grosso do Sul uma devastação. Isso precisa ser recuperado e nós vamos cobrar isso do governo de São Paulo e da CESP para que faça realmente as obras de contenção, o plantio das matas ciliares, para proteger realmente as barrancas do Rio Paraná, as cidades e aquilo que foi um prejuízo ambiental para o Mato Grosso do Sul. E tem espaço, Sérgio, para uma grande discussão. Discutir integração regional, trabalhar interligado esses estados. E nós temos os interesses. Eu, aquela questão do ICMS do gás foi matéria de campanha, matéria que ficou forte no segundo turno. Nenhum governador trabalha contra seu estado. Eu fui eleito para defender os interesses do Mato Grosso do Sul. E nós vamos defender o interesse do Mato Grosso do Sul nas vias administrativas, nas vias judiciais, porque eu entendo que isso é um patrimônio do nosso povo e esse ICMS do gás deve e tem que continuar sendo tributado para o nosso estado. O senhor vai encontrar, neste 2015, um país com perspectiva totalmente indecifrável. Ninguém sabe o que pode acontecer no Brasil em 2015, do ponto de vista da política, do ponto de vista da economia, do ponto de vista ético. E até que ponto o senhor acha que isso pode impactar o estado e até que ponto o senhor acha que o senhor tem condições de trabalhar tranquilo neste 2015? Sérgio, todo mundo que olha o cenário para 2015 vê realmente um cenário de dificuldade. O governo tinha uma projeção de crescer 2%, que é o que estava na lei de diretrizes orçamentárias, e agora o Mantega já reduziu para 0,8 nos últimos dias. Mostra que o governo federal já reconhece baixo crescimento. Baixo crescimento significa baixa atividade econômica. Isso significa menos receita nos cofres do governo federal, estadual e municipal. Isso requer o que? Cautela, tranquilidade, diminuir a gastança. Eu acho que o governo nosso aqui é um governo que já é enxuto, não é um governo que tem tantas secretarias, mas dá para enxugar mais os gastos. Investir em inovação e tecnologia para melhorar o gasto público. transparência, os pregões eletrônicos. Lembra que nós conversamos sobre isso aqui na campanha? Vamos fazer com que os pregões eletrônicos em todas as compras governamentais, para baratear o custo para o Estado, para melhorar a nossa eficiência. Obras, realmente, o governo não vive só de obras. Eu acho que aqui mesmo, falando especificamente da capital, nós temos que concluir um hospital do trauma. Vão 21 anos de uma obra inacabada, concluir o hospital do câncer, que está ali inacabado. Então, não adianta iniciar uma obra nova e não concluir obras que são importantes em áreas estratégicas e prioritárias da população. Então, esse investimento na saúde, as parcerias para regionalização, quando funcionar lá fora, nos municípios, os polos regionais de saúde, diminui o número de pessoas que vêm à capital. A ambulância, a terapia, que a gente fala, e mostramos isso nos programas eleitorais. E uma organização de governo. Eu acho que as pessoas nos elegeram para fazer um governo com transparência, com resultado, com realmente governar com as prioridades das pessoas. E essas são as prioridades do nosso governo. Quem olhar esse desenho de estrutura administrativa que nós montamos, vai entender ali a questão dos direitos humanos, de inclusão, da assistência social, a questão de você fazer um desenvolvimento de empreendedorismo e inovação. Investir nisso para melhorar realmente a qualidade da prestação do serviço do Estado, acho que esse é o grande desafio. Contar uma equipe, eu não vou partidarizar o governo, nós vamos atender politicamente os partidos, a base aliada, mas eu entendo que você não entrega governo e secretaria para partido nenhum. O que você faz é ousar as boas pessoas, técnicos, competentes, que existem em todos os partidos, para servir ao governo. Não para se servir do governo. Então, nós vamos fazer um governo que tenha os bons técnicos, que os partidos indiquem bons nomes, como estão fazendo. Os partidos estão apontando quais as pessoas e nós vamos ver onde essas pessoas encaixam e como que nós vamos poder trabalhar com uma política de governo. A prioridade do nosso governo são as prioridades que nos elegeram. Saúde, uma boa segurança, investir maciçamente nesses investimentos, desenvolvimento, Sérgio. Mas eu vejo que você falou de dificuldade. Mesmo nas dificuldades, eu enxergo o Mato Grosso do Sul com um Estado que tem capacidade de crescer, mesmo na dificuldade, acima do crescimento nacional. O governador, o senhor já... Botei na campanha que o senhor já anunciou a inversão de prioridade no seu governo, que naturalmente vai tocar para frente. E nessa inversão de prioridade, é claro, as obras que o senhor deixa num plano mais inferiorizar com relação às obras sociais e de saúde, etc. O senhor já disse que o aquário do Pantanal, o senhor pode concluir, mas antes vai fazer auditorias. E com relação a outras obras, por exemplo, obras de emergência, como a da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, que parece que também não vai ser concluída. Essa o senhor pretende dar prioridade? Nós vamos continuar, Sérgio, todas essas obras, as estradas, algumas vão ficar inacabadas, algumas construções como a Universidade. A única coisa que eu disse é que alguma obra que tenha alguma suspeita de sobrepreço, de superfaturamento, alguma coisa desse tipo, nós vamos fazer uma auditoria até para ter a segurança do Estado. O aquário é uma obra que eu já disse, eu não vou investir ali recursos públicos sem que a gente tenha realmente o conhecimento técnico e realmente dos preços e dos aditivos que foram feitos naquela obra. Até para ter segurança do Estado. O governo já disse, inclusive, ao próprio governador. Não é uma questão política de não... Eu acho que o aquário está aí, foram investidos milhões, vai ter que ser concluído em algum momento. Se o governador não conseguir entregar a ele, nós não vamos deixar com que isso não seja concluído. Mas vamos concluir dentro de uma segurança jurídica e conhecimento técnico das obras. Então é isso que nós vamos fazer. Eu sou contra você não concluir obras. Eu acabei de citar um exemplo de uma obra que fazem 21 anos que iniciou. Hospital do Trauma. Então, essa tem que ser as prioridades. Vamos acabar as obras que já foram iniciadas há anos atrás. E eu acho que o governo não vive de obras, ele vive de atendimento às pessoas. Lógico que o governo vai fazer estradas, vai construir universidades, vai fazer escolas, vai aumentar presídios, vai fazer áreas de lazer, vai trabalhar com aquilo que eu propus aqui aos prefeitos, as parcerias para construir as creches, para colocar as crianças que estão fora. O governo quer ser parceiro nisso. Mas nós não vamos colocar dinheiro onde tem alguma suspeita. Se tem suspeita, vamos investigar, faz-se uma auditoria, concluindo a auditoria, começa-se a retomada da obra com a segurança jurídica que o Estado precisa ter. São 7h47 e nós estamos conversando com o governador eleito, Reinaldo Azambuja. Governador, o senhor falou aí numa subgovernadoria em Dourados, Bela Vista, o Rafael Jara nos manda aqui um WhatsApp dizendo o seguinte, Governador, o senhor vai ter olhos para o interior, ou seja, investimentos para o interior aqui do Mato Grosso do Sul, ele que mora lá em Bela Vista. E como é que vai funcionar essa subgovernadoria? Não é uma sub, é uma governadoria regional. Isso é um estudo que nós estamos fazendo, justamente para levar o desenvolvimento às regiões. Então, o governo presente nas regiões. Grande Dourado são 32 municípios que compõem aquela região do Estado. E, Bela Vista, como o Rafael falou com vocês e mandou esse recado, nós temos que olhar o desenvolvimento para as regiões mais empobrecidas. Regiões sudoeste, região norte, fronteira, uma política específica para a fronteira. E o desenvolvimento se faz com uma lei de incentivos que possa diferenciar. Eu acho que atrativos nós temos. Se nós conseguirmos, Marquinhos, melhorar um pouco a nossa logística. Bela Vista está perto de Porto Murtinho. Porto de Porto Murtinho é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Porto de Corumbá e Ladário é fundamental para o desenvolvimento do Estado. As duas ferrovias, a norte-sul e a ferroeste, elas são fundamentais, porque nós estamos produzindo riquezas, transformando as riquezas aqui em produtos industrializados, mas nós perdemos a competitividade na hora de colocar os nossos produtos nos grandes centros consumidores por conta do transporte. Esse modal estritamente rodoviário tira a competição do Mato Grosso do Sul. Então, olhar para a região sudoeste, Bela Vista, aquela região está crescendo, está criando uma nova fronteira agrícola ali no município de Bela Vista. É importante que você fazer a integração da agricultura com a pecuária, você melhora as duas atividades, melhora o resultado na pecuária, mas também avança na agricultura, e olhar o Estado com desenvolvimento regionalizado. Nós vamos mudar um pouco o perfil da lei de incentivos fiscais, criar os polos industriais nessas regiões importantes para atrair novas empresas, continuar com essa lei de incentivos, que ela é importante, e interiorizar o desenvolvimento, investir na qualificação profissional, fundação de trabalho investindo bastante na formação de uma mão de obra. Você vê, às vezes nós atraímos alguns investimentos importantes, o Estado dá o incentivo fiscal e vem de fora a mão de obra especializada. Então, se nós formarmos uma mão de obra especializada aqui no Estado, nós vamos melhorar realmente a qualidade dos empregos gerados aqui, e ocupar essa massa que nós temos aí de pessoas capacitadas e competentes que existem, muitas vezes, falta qualificação. Então, investir nisso como ferramenta para o desenvolvimento do Estado. E a política fiscal, governador? Você já tem, já elaborada a política fiscal para o seu governo? Olha, você acompanhou, Sérgio, as nossas propostas aqui, a questão da extensão da micro e pequena empresa, desonerar a micro e pequena empresa do ICMS garantido, daquele pagamento antecipado. O governador já fez um decreto aumentando de 1 milhão e 800 para 2 milhões e 520 o teto da micro e pequena empresa e teve o nosso aval para isso, até porque isso vai valer a partir de janeiro e vai diminuir 1 milhão nas receitas estaduais do mês. E nós queremos ampliar esse teto para o nível do teto nacional. Vamos fazer o estudo para organizar isso. Desonerações, nós falamos da questão da área de combustíveis. E nós vamos fazer, temos um estudo e vejo que tem um espaço, principalmente no diesel, para nós trabalharmos essa desoneração. E nós vamos acompanhar isso agora nesse primeiro ano de governo para trabalhar as desonerações, a eficiência, melhorar a entrada do Estado, maior eficiência nos postos fiscais. conversamos já com a equipe da Secretaria de Fazenda para um estudo, para nós termos uma modernidade, modernizar o fisco em algumas áreas. Já melhorou muito. É uma área que avançou bastante aqui no Mato Grosso do Sul, Secretaria da Fazenda. E nós precisamos, e tem espaço ainda, para melhorar ainda mais. Então, buscar realmente aqueles que foram os compromissos dessa questão da flexibilização do ICMS garantido, trabalhar isso com o comércio, dialogar com a federação das associações, dialogar com as associações comerciais e industriais de todos os municípios, para nós trabalharmos uma política fiscal. O que é devido ao Estado, lógico, nós vamos buscar, tem espaço ainda, Sérgio, para buscar algumas receitas, e nós vamos fazer isso com uma inteligência fiscal, trabalhar isso realmente como uma política de governo, e trabalhar realmente o modelo de gestão de economia. Eu acho que existe uma equação aí, e dá para fazer um governo moderno, eficiente, que cumpra o seu papel. Vamos trabalhar para isso, nessas prioridades que a população nos elegeu. Agora, para trabalhar, também é necessário, para ter um bom trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, também uma parceria com a Assembleia Legislativa. O senhor já vem conversando com os deputados, tanto os que estão aí, como os novos, que foram eleitos agora para 2015. Como é que está esse contato, governador? Nós temos conversado com todas as bancadas, conversado com os partidos, com os deputados também, que individuais não têm bancada, mas que fazem parte ali da Assembleia, buscando realmente uma base de apoio. Conversando dessas prioridades, o que nós entendemos, acredito na construção dessa base de apoio, e de uma parceria de responsabilidade, de comprometimento. O deputado tem as suas bases eleitorais, e o governo tem que atender as regiões. Governar com os municípios, com os prefeitos, fazer as parcerias. Eu não vou partidarizar o nosso governo. Eu acho que o governo, passadas as eleições, ele é de 100% do sul-matogrossense. Nós queremos governar para todos, todos os prefeitos, independente de sigla partidária. Tenho conversado com prefeitos do Partido dos Trabalhadores, do PMDB, de outros partidos que não estiveram na nossa base de apoio, para as parcerias. O governo está aberto às parcerias. Parcerias que nós vamos buscar com a bancada estadual, com a bancada federal. Quero ter o apoio aí dos oito deputados e deputadas federais, dos senadores, da senadora, dos deputados estaduais, para compromisso com o Mato Grosso do Sul. Hoje, mesmo às nove horas, nós temos uma reunião na Soma Sul. E nós já propusemos à bancada federal, Sérgio, de que cada real que os deputados colocarem de emendas para o governo do estado, o governo põe o mesmo valor. Quer dizer, nós vamos aumentar o tamanho dos investimentos em parceria com os deputados, atendendo os municípios. Então, é isso. Em vez de ficar apenas a contrapartida, a contrapartida... Seria de 100%. Então, é algo importante, porque isso aumenta o valor dos investimentos nas áreas prioritárias. 50% para a saúde e os outros 50% nos programas governamentais que nós temos como prioridade, da infraestrutura, do pequeno produtor, para os assentamentos e para as aldeias indígenas, uma política social, cultural. Então, esses investimentos fazem parceria com a bancada. E com a bancada estadual, Marquinhos, vai ser o mesmo tratamento. Dividir as responsabilidades. Oposição e situação sempre vai existir, se não seria a ditadura, né? E nós vivemos uma democracia. E eu respeito a oposição, vou respeitar eles ali com os seus posicionamentos, com o que eles entendem que devam criticar o governo. E o governo não tem que ter medo de crítica. A crítica, muitas vezes, oxigena para que a gente tenha uma reação de alguns investimentos que não estão acontecendo, algumas demandas da população que não estão sendo resolvidas. E nós queremos trabalhar com isso, aceitando as críticas, melhorando a eficiência do governo e fazer uma parceria com a Assembleia. Sobre a questão da presidência, eu disse a todos os que me procuraram, que são pré-candidatos, que eu gostaria da gente trabalhar um consenso ali dentro. E acho que nós teremos aí o mês de janeiro, com a posse do governo, com as estruturas das secretarias estabelecidas, um bom diálogo para buscar um consenso da mesa diretora que vai dirigir aí os próximos dois anos à Assembleia Legislativa. Governador, e a relação do governo do Estado com o município de Campo Grande? Quer dizer, Campo Grande foi fundamental na sua eleição, a grande diferença foi tirada em Campo Grande. Como é que vai ser essa relação do governo com o governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande? Queremos ter um relacionamento, Sérgio, realmente de cumplicidade. Governo presente na capital. Quais as prioridades da capital? Eu acho que duas delas nós já falamos aqui. Concluir o Hospital do Trauma e concluir o Hospital do Câncer, que atende realmente Campo Grande. Isso é uma prioridade do nosso governo. As obras de infraestrutura, o governo pode ajudar o município. Nós temos aí, nós já falávamos sobre isso na campanha da Prefeitura em 2012, o estrangulamento do trânsito em algumas áreas, ali principalmente na Via Parque com a Mato Grosso, lá na Gurimarques com a Interlagos. São obras viárias que o Estado pode auxiliar o município. Recapeamento de algumas avenidas, investimento nos bairros que nós podemos fazer e principalmente segurança pública. Fazer realmente a segurança chegar nas áreas mais violentas, trabalhar nas escolas de tempo integral, Estado e município, levar os programas sociais, esporte e cultura como ferramenta de desenvolvimento social, ir para os bairros onde existe uma violência maior e ausência do Estado. Onde se diz ausência do Estado é o que o Estado e a Prefeitura podem fazer uma parceria. E nós vamos estender as mãos aí com a capital para fazer essas políticas públicas conjuntas e principalmente ouvir a população. Eu acho que ouvindo a população nós vamos elencar as prioridades que a população de Campo Grande entende como prioritário. O governo tem que dialogar com a sociedade e o nosso governo vai dialogar com as prioridades das pessoas para juntos nós resolvermos problemas. Se fizer parceria fica muito mais fácil governar. Como nós queremos fazer com o governo federal também. Nós vamos, como eu falei, ter uma pauta comum dos Estados com o governo federal. Mas nós temos as nossas especificidades. Eu quero tratar com a Presidenta Dilma com o apoio da bancada federal as prioridades do Mato Grosso do Sul. Fronteira nos preocupa. Segurança na fronteira é pela fronteira que entra as drogas as armas que estão aí dizimando famílias que está criando um problema social. Mato Grosso do Sul Brasil hoje é o maior consumidor de crack do mundo e o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. E de onde que vem essas drogas? Adentra pelas fronteiras da Bolívia e do Paraguai. Então nós precisamos realmente fortalecer as fronteiras com uma segurança que o governo federal tem que ajudar nisso. Ajudar realmente na proteção das fronteiras e na proteção do cidadão do Estado e do país. Então essa proposta nós vamos levar para a Presidenta Dilma porque isso aí atende ao país. E Mato Grosso do Sul é o Estado que menos recursos recebeu nos últimos anos do governo federal. Eu já disse isso durante a campanha que dos 27 estados nós somos o último em transferências voluntárias. O que nós vamos pedir para a Presidenta Dilma? Que melhore esse ranking para Mato Grosso do Sul que invista mais nos programas e que traga recursos importantes para atender as pessoas do nosso Estado. Governador, você já tem alguns nomes que foram até confirmados para o seu secretariado. O senhor pretende anunciar quando os outros nomes? Nós falamos que até o dia 20 nós anunciaríamos os nomes. Provavelmente no dia 20 acho que é um sábado na segunda-feira ou na terça-feira da semana que vem nós devemos anunciar todos os nomes já das secretarias já das nossas fundações também quem vai compor o primeiro escalão você sabe que isso é uma discussão a gente está olhando realmente o perfil quem olha hoje o perfil vê que é um perfil basicamente técnico mas que tem também um segmento político que vai trabalhar realmente as políticas de governo e vai ter uma ótima interlocução com a bancada estadual com a bancada federal para a gente ir junto Sérgio desenvolver Mato Grosso do Sul governar com as prioridades que nos elegeram acho que essa realmente é a meta do nosso governo governar para as pessoas trabalhar menos para dentro do governo e mais para fora atendendo as necessidades da população do nosso estado o senhor falou em 13 secretarias então ainda não está fechado no dia de hoje dia 15 os 13 nomes governador ainda tem alguns nomes aí tem Marquinhos nós temos aí a secretária Rose Modesto a vice-governadora que vai assumir a SAS hoje é uma secretaria de direitos humanos de inclusão e assistência social então é uma secretaria importante das políticas sociais de inclusão social e direitos humanos então realmente um desafio e a Rose aceitou secretaria de governo nós já temos definido Eduardo Riedel foi presidente da federação e ali vai ser não é governo só é planejamento e gestão então ali dentro dessa secretaria vai ser feito o trabalho para dentro do governo casa civil discute se a questão política relacionamento com os poderes relacionamento com os municípios o tratamento político do governo fica na casa civil com o Sérgio que trabalha com a gente há muito tempo nós temos na secretaria de infraestrutura o Marcelo Miglioli uma pessoa experimentada competente um bom técnico que vai trabalhar as políticas de desenvolvimento e da infraestrutura para todo o estado e nós temos outros nomes aí que vão ser anunciados deputado Márcio Monteiro já aceitou? já aceitou Márcio será nosso secretário de fazenda uma pessoa já experimentada também foi prefeito oito anos deputado estadual conhece de finanças é uma pessoa que tem formação nessa área e vai ajudar a modernizar o relacionamento da secretaria de fazenda com comércio com indústria com segmento produtivo do estado trabalhar pelo desenvolvimento do estado modernizar eu acho que a palavra inovação a palavra empreendedorismo a secretaria de desenvolvimento e meio ambiente é muito importante porque ela é secretaria de meio ambiente e desenvolvimento então isso mostra que nós queremos desenvolver mas com sustentabilidade e preservando o meio ambiente eu acredito muito no potencial do nosso estado eu tenho conversado com grandes empresários a nível nacional que já tem investimentos aqui no Mato Grosso do Sul e que querem ampliar isso nós temos que trabalhar aí que eu digo com muita transparência vocês vão ver um portal de transparência vocês vão ver aí pregões eletrônicos para abertura do governo para todas as licitações realmente isso é importante isso aproxima as pessoas do governo e essa foi a tônica da campanha né Sérgio você acompanhou você o Marquinhos acho que tudo aquilo que nós falamos aqui durante a campanha tem que ser a ferramenta para o governo então nós vamos trabalhar realmente com essas ferramentas que nós falamos e priorizando essas áreas sabendo da dificuldade estão querendo pôr aí uns obstáculos e umas casquinhas de banana no nosso caminho para a gente ver se escorrega aí mas a gente está muito tranquilo seguro uma equipe ninguém governa sozinho não é o Reinaldo governador não eu sou uma uma pessoa que foi escolhida pela população para escolher uma boa equipe para governar bem governar com transparência governar com as prioridades das pessoas e é esse governo que nós queremos fazer para a população do nosso estado quero agradecer a sua participação mais uma vez desejar muito sucesso a partir do dia 1º de janeiro de 2015 eu acho que não só eu mas a população do Mato Grosso do Sul desejando isso esperando aí realmente que seja um governo de muito sucesso e que consiga trazer o desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul e gostaria que o senhor deixasse aí para todo o povo do Sul Mato Grosso uma mensagem de final de ano agradecer Marquinhos você, a Sérgio a toda a equipe da Capital FM desejar aí um Natal de muita paz de muita saúde de muita alegria para toda a população de Campo Grande de todo o Mato Grosso do Sul e um ano novo realmente de esperanças eu acredito muito no Mato Grosso do Sul nós vivemos no estado de oportunidades é o que eu falo aqui nós temos gente boa aqui nós temos um clima bom nós temos terras boas nós precisamos desenvolver o estado eu acho que a população nos deu essa oportunidade de quatro anos para nós fazermos um trabalho nós vamos trabalhar com as prioridades das pessoas e eu quero desejar realmente um Feliz Natal um próspero ano novo novo de saúde de paz de prosperidade às famílias do Mato Grosso do Sul e pedindo realmente que Deus nos abençoe a todos nessa caminhada e nesse ano novo que vai se iniciar que vai ser de muito trabalho então muito obrigado a vocês e vamos estar juntos trazendo as informações importantes para a população do Mato Grosso do Sul 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 do Mato Grosso do Sul